Dominante no mercado brasileiro, a Red Dragon vem nesses últimos tempos subindo sua própria barra com produtos feitos para usuários mais exigentes e recentemente lançou mais um nessa categoria com Red Dragon Emperor Chroma. Eu sou o Guilherme do canal Pipoca Tech e hoje vamos conhecer de perto esse que pode ser considerado o mouse mais poderoso entre os modelos da linha Red Dragon Chroma. Antes de mais nada, deixe seu like se gostar desse vídeo e considere se inscrever em nosso canal para ver mais vídeos como esse. Agora, bora pro revê. Trago como um modelo que pode ser considerado para jogadores do médio até o nível profissional, o Emperor é um recente lançamento da Red Dragon que traz um design bem interessante. Começando por seu estilo, esse é um mouse indicado para destros com uma excelente pegada para usuários Palm e Claw. Aqui o Emperor já ganha, pelo menos comigo, alguns pontos em seu tamanho. Com aproximadamente 6.3 cm de largura, por 12 cm de comprimento e 4 cm de altura, esse é um mouse especialmente recomendado para mãos médias e grandes graças ao seu tamanho vertical. O peso também complementa em parte essa recomendação com 124 gramas de peso sem contar o fio do mouse, tornando-o um mouse um pouco mais pesado que modelos tradicionais. A construção desse modelo é feita em plástico ABS de boa qualidade, dando um aspecto bem sólido ao Emperor, enquanto ambas as laterais possuem texturizações de borracha para o melhor grip durante o uso. Ainda no design externo, temos faixas transparentes em V para a iluminação do mouse, que criam uma apresentação agressiva e diferenciada ao Emperor, que eu particularmente gostei. A iluminação continua seguindo o padrão chroma da Red Dragon, com uma operação via software e 5 diferentes modos, além da opção de desligamento total, caso essa seja a sua preferência. No software também temos todos os recursos normalmente encontrados para os mouses da Red Dragon, incluindo a total programação dos 7 botões para diversas funções extras, ajuste de polling rate e criação de macros, com todas as configurações podendo ser salvo em 5 perfis e alteradas pelo botão na parte inferior. Mas o que realmente faz desse modelo especial está na parte de dentro. Começando pelo sensor, temos o que parece ser o novo update do 3325, normalmente encontrado nos modelos da linha chroma, o Pixart 3327. Esse novo modelo deve progressivamente substituir o 3325 em mouses custo-benefício no futuro, e a boa notícia é que ele é ainda mais poderoso que sua versão anterior. Entre as mudanças temos uma nova taxa de DPI que sobe para 12.400, uma nova taxa de aceleração de 30G e uma capacidade de rastreamento de 220 IPS, tendo assim mais que o dobro de capacidade para registro de movimentos rápidos comparado a modelos com o Pixart 3325. Sendo estreante, vamos testar esse novo sensor e analisar sua implementação no Emperor em alguns testes técnicos e práticos. Aqui temos excelentes resultados nos testes de aceleração, consistência de rastreio e correção de trajetória. Com o rastreamento do mouse, extremamente fiel à movimentação feita pelo usuário, do jeito que tem que ser. Nos testes práticos deixei meu King Cobra, que traz em si o Pixart 3360 de lado, para testar o Emperor em game. E mesmo esforçando para identificar diferenças no rastreamento de ambos, a diferença foi tão mínima que me deixou sinceramente impressionado. Por último, mas não menos importante, você vê agora na tela a escolha para os componentes internos do Emperor. No geral, temos boas escolhas que devem garantir boa durabilidade a esse produto. Surgindo de mansinho, o novo Red Dragon Emperor chega forte como uma opção de meio termo entre os modelos Chromas tradicionais e modelos mais poderosos da Red Dragon, como o King Cobra e o Titanoboa 2. Trazendo um design diferenciado e uma performance impressionante por um preço realmente chamativo, o Emperor sem sombra de dúvidas uma ótima adição ao já grande arsenal de mouses da Red Dragon, e mostra que a nova geração de censuras da Pixart vem forte para o futuro. Para quem procura um novo mouse, o Emperor assusta por oferecer quase o dobro em performance dos modelos tradicionais da linha Chroma, por coisas de R$ 10 de diferença na Terabyte Shopping, por exemplo. Assim sendo, o Emperor ganha por sua performance e design e o selo de aprovação do canal Pipocatec, mas merecidamente leva também o selo de excelente escolha custo-benefício para quem procura uma opção poderosa para jogos, mas não pode desembolsar tanto. Bom, deixa o like se você gostou desse vídeo, deslike se você não gostou e considera se inscrever em nosso canal para ver mais vídeos como esse. Isso é tudo por hoje, vemos no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri